Música Superior Tribunal de Justiça decide que ex-companheiros que viveram em união estável não tem a obrigação de dividir imóvel adquirido por um deles durante o relacionamento. O caso que chegou aos ministros da quarta turma é de um homem que pediu a dissolução de união estável após nove anos de convivência. Ele solicitou também a partilha de um imóvel adquirido pela companheira durante esse período. No recurso apresentado aqui no STJ, a mulher alegou que ela e o ex-companheiro firmaram escritura pública e optaram pelo regime de separação absoluta de bens antes da compra do imóvel. Por isso, sustentou que não deveria ser considerada a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que aceitou o pedido de partilha, por entender que houve esforço comum do casal para adquirir o bem. Ao analisar o recurso, o relator ministro Marco Buzzi explicou que quando se trata dos direitos patrimoniais decorrentes da união estável, deve ser aplicado como regra geral o regime da comunhão parcial de bens. No entanto, se houver disposição expressa em contrário, a manifestação de vontade deve prevalecer. Ao seguir o voto do relator, os ministros destacaram que o entendimento é válido para casos em que houver adoção expressa do regime de separação de bens por meio de escritura pública firmada entre as partes. Legenda Adriana Zanotto